O técnico da modalidade em nosso município, o nosso sobre a chegada da onda, o professor Maurício Yelicieri. O técnico da modalidade em nosso município, o técnico da modalidade em nosso município, o professor Maurício Yelicieri. Sim. Apl flips apesar, não só quem fez isso, mas apesar. E fazendo essa homenagem, a sua atual secretária, a Sandra. Como se refere, um companheiro, uma pessoa que muito convulsou o esporte no município de Janeiro. E com certeza, há de convulsar ainda muito mais. só com a presença aqui já inspira, motiva todos nós que aqui estamos para fazer homenagem a sua professora com carinho, com gentileza receba o meu propósito com homenagem para o aproveitamento do dia de hoje e todos nós que aqui estamos agitimos com muito carinho e agora as palavras o patrônio dessa maravilhosa cerveja muito fochada que a gente tem que sentir e muito carinho as palavras do senhor é para todos nós muito carinho com isso com o meu amor com o meu Deus estou aqui alguns dos meus chaps fiz a carreira toda dentro da escola e dentro da Secretaria fui estagiário e secretário em todas as condições todas as minhas habilidades e meus compromissos foram calados para as ofertas tanto como estagiário como secretário e aí e aí e aí Obrigado.